Eu tô no escuro, então tá muita luz. Então, teoricamente, eu fico mais feia com muita luz, né? Porque a gente é mais bonito no escuro. Quando ninguém tá vendo. Hey, sugar. Minha escala está loira primeiro, ruiva segundo e lá no pré-sal morena. Morena, mas ruiva linda também. Cara, eu acho que tem que ser muito foda pra ficar selecionando mulher pela cor de cabelo. Porque existe ruivas muito bonitas, morenas muito bonitas e loiras muito bonitas. Mas o cabelo não é tanto parâmetro de beleza. É o conjunto. Ficou feio, vou fingir e dizer que está bom. Uma pessoa com bons sensos fica quieta. Não precisa opinar se ninguém pediu sua opinião. Entendeu? Eu tenho 105 centímetros de bunda, porque está se incomodando com o meu cabelo. Independente da cor do cabelo, você está no meu coração. Obrigada. Ninguém olha o cabelo, não. Homem de verdade não olha, né? Que indelicadeza. Olá, Lucas. Tudo bem? Oi, palhacinho. Ui, mulher melancia, gente. Nossa, não. Eu acho que a mulher melancia tinha uns 130 de bunda. Tudo e você? Estou bem também, graças a Deus. Você mora em qual cidade, Ney? Se o cabelo é preto... O meu cabelo não é preto, ele é castanho. Obrigada, Metibala. Pior que eu, estou muito mais bonita morena, sério. Pessoalmente, principalmente. Então, Lucas, ele está escuro, porque eu estava falando... Eu estou no escuro. O meu quarto está sem luz. E daí eu só estou com a luz da ring light bem na minha cara. Então, está muita luz. E olha... Está muito quente e o meu bigode está suando. Oi, José. Melhor não falar. Você vai querer me sequestrar. Descobri o meu plano. Oi, Ronaldo. Obrigada pelos tips, Lucas. Se o cabelo não for loiro ou ruivo para mim, nem se o resto for bonito. Não vou gostar. Mas dependente de cabelo. Entre você é perfeita. Oi, José. Boa. Você também, né? Concordo com ele, Ricardo. E pior que, tipo, verde e morena fica muito bonito. Eu já amava verde, né? Agora, verde é muito a minha cor. Estou com um conjuntinho. Gostaram? Eu gosto dessa roupa. É fofinha, né? Escolhe um homem. Oi, Mel. Cor de abacate. Obrigada, Mel, pelo tap. Você é tão... Você está maravilhosa. Obrigada, cigana. Todo mundo está se adaptando com a Milena Morena. Oi, Galvão. Eu estou com aquela música Ai Preto na cabeça. Ai, Preto. Ai. Oi, Sheik. Então, o meu cabelo deixou meu olho muito mais claro. Está quase verde. Vocês não estão achando? Aquelas... Aquelas se iludindo, né? Tudo bem contigo, Galvão? Como você está? Como está seu irmão? Oi, meu marido lindo. Milena, o dia que você voltar de ruiva, a gente conversa. Não dá bola para comentários de imbecis. Ninguém gosta do Camilo. Incrível. Parece que ele está um castanho esverdeado. Obrigado, Henrique. Oi, William. Oi. Briga. 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 Muito obrigada, Ney. Selo, aprovação de qualidade. Oi, Vitinho. Arranham minhas costas. E aí, Vitinho, tudo bem? Comigo não tem brincadeirinha, não, Camilo. Com ninguém tem. É que ele fica forçando, entendeu? Mas eu vou deixar ele aqui porque ele não faz diferença. Estou bem. Que bom que você está bem. Obrigado, Henrique. Ai, preto. Não. Não pode falar palavrão na minha live. Que coisa feia. E você está bem? Me conta. Estou bem. Eu silenciei ele para ele parar de te xingar, cigana. Coisa feia. Não sabe respeitar a mulher. Não merece estar aqui. Coisa feia, né, Vitinho? Oi, São Paulo. Obrigada, Joseph. Oi, Iris Del Mar. Oi, Iris Del Mar. Aquela musiquinha. É muito engraçado. Tipo assim, você vê o rosto da pessoa, né? Vocês não sabem o que toca no meu fone. Vocês não sabem o que toca no meu fone. Não condiz com a minha... com o meu perfil. Você parece com a Milena. Eu sou a irmã dela, Paulo. Eu gosto quando ela ia na piscina, fazer live na piscina. Eu fiz live uma vez na piscina, shake. Essa música é muito viciante. Tudo bem, Iris Del Mar. Eu sou o Goiano. E por que seu nome é SP? Algo está errado. Eu me lembro até hoje. Foi marcante na sua vida, hein, shake? Obrigada, Vitinho. Muito obrigada. Meu dia foi bom, Lucas. Fui pra academia. Amanhã é a minha última aula de moto. Daí eu vou ter marcado o exame de moto e de carro. Tomara que eu passe, né? Estou bem, obrigada. Que bom, eu também tô bem. O Galvão saiu. Essa música também é boa. Depois do exame, você recebe a carteira. Se você passar, né? Se reprovar, você tem que pagar... 400 reais de novo. Pra marcar. Oi, Dudu. Oi, Adilson. Ou alguma coisa... Oi, Ney, de novo. Obrigada pelo TEP. Alguma coisa deu errada no nome do Adilson. Obrigada, Galvão. Nossa, olha o nome do cantor. Oi, Henrique. Boa noite. O nome do cantor. MC Vitinho da Igrejinha. Que isso? O cara só canta besteira. Obrigada, Flávio. Errei. Cadê a ruiva? Eu falei isso, Flávio. A minha foto de capa tá ruiva. Tudo tá ruivo. Todo mundo entra aqui e acha que não sou eu. Olha o que o MC Vitinho da Igrejinha. Ó, você que é o Vitinho, né, Vitinho? Olha, olha a letra. Ruiva estava com cara de mandraka. Pior que eu escuto. Eu escuto música de mandraka, às vezes. Às vezes, não sempre. Eu gosto de todo tipo de música. Mas eu gostava muito de ser ruiva. É que eu entrei na Bigo Ruiva. Então, ninguém me conhece morena. Só que eu sou morena, né? Agora eu entendo porque todo mundo diz que a culpa é da morena. Você gostou agora, Henrique? Ou você ainda não gostou? Sim, eu mudei a cor. Você gostou? Você não tinha visto? A culpa é da morena. Sabia que eu odiava essa música? Porque falava morena. E eu não era morena. Oi, mentalista. Tudo bem? Nossa, gente. Meu quarto tá uma bagunça. Eu nem vou mostrar pra vocês. Mas saibam que está uma bagunça. Ai, ai. Eu vou... Eu vou bloquear o Camilo. Porque ele tá muito chato. Vocês também estão achando? Aproveitar e falar mal dele que ele saiu. Não. Não.